Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer um conserto de sabão de soda porque a gente ainda erra, não é? Então vamos lá? Bom meus amores, hoje a gente vai consertar um sabão de soda que eu fiz de propósito para a gente consertar, porque tem muito vídeo fazendo sabão e poucos vídeos consertando e uma hora ou outra dá errado, seja com um pouco mais de ingredientes que a gente põe, passa do ponto ou então ingrediente de menos, né? Ah, tá marcando 10 gramas, eu vou pôr 20 para arredondar eu vou pôr tanto para arredondar, então às vezes dá algum erro então a gente faz alguns sabãos aqui de propósito para a gente depois vir com conserto para vocês tentarem consertar, tá bom? Então esse sabão de soda é um sabão normal, que foi óleo usado, né? Todas as coisas que vai um sabão de soda a soda, né? Às vezes também, gente, não bate muito, bate pouco e aí não pega aquela constância e fica firme então, meus amores, o ponto desse sabão é quando a soda realmente estiver misturada totalmente com o óleo, tá? Não pode ter aquela separação, sabe? A soda e o óleo assim por cima dela então tem que mexer demais e eu vou colocar aqui apenas 3 colheres de sopa de soda em 100 ml de água somente, tá bom? Mas eu vou dar mais dicas de outras formas de consertar o sabão de soda, tá? E aí o segredo é mexer, mexer e mexer muito não tem como Então, meus amores, eu não tenho mixer quem tem é ótimo, né? Eu não tenho Então o que eu faço? Quando cansa a minha mão eu passo para o liquidificador mas às vezes ele pega firmeza muito rápido no liquidificador e meu liquidificador não é potente então o que acontece? Endurece demais muito rápido porque eu faço com óleo usado Se você usar o óleo limpo ele demora mais tempo então dá para você bater com tranquilidade mas se o seu óleo estiver muito usado aí você bateu ele já, né? Ao contrário, meus amores tem que bater bastante Então, se a mão cansar opte pelo liquidificador a batedeira tem mixer, né? Tem tudo aí Eu, por enquanto, né? Começando o canal agora não tenho esse mix que diz que é muito bom então eu vou bater intercalando entre minha mão e a batedeira porque eu bato com a batedeira para ele ficar bem homogenado, né? Bem misturado e depois venho com a colher para ir testando se já chegou e deu aquele ponto que a gente quer que não está mais o óleo separado da nossa soda tá bom? Meus amores para quem não me conhece meu nome é Isa tá? Se inscreva no canal ajude a gente a crescer a gente está começando agora né? E vocês se inscrevendo ativando o sininho compartilhando o YouTube entende que, né? é relevante e distribui não sei porquê mas o YouTube não está distribuindo os vídeos talvez porque tem muita gente assistindo né? e pouca gente dando like né? comentando compartilhando muita pouca gente eu vejo aqui milhões de pessoas e tipo a quantidade de pessoas que visualiza não bate com a quantidade das pessoas que dá o like entendeu? então logo de começo já deixa aquele like tá? para você não esquecer aí você assiste o vídeo se você gostar do vídeo lá no final você deixa o seu dislike se você não gostar né? aliás se você não gostar no final aí você deixa mas logo de começo já deixa para não esquecer tá bom? ó você vê que eu estou intercalando né? com a batedeira e com a colher e é assim tem que pôr carinho tem que pôr amor e carinho porque se não quem não tem paciência amor e carinho não consegue porque não espera né? dar o ponto tudo mais aqui eu vou dar uma leve colorida para não ficar assim com a cor de sempre mas eu acho que esse pigmento nem vai pegar o que eu estou usando aqui é um corante alimentício mesmo tá? para não fazer mal para a mão né? a gente vai lavar a louça com esse sabão vai lavar roupa então para não manchar mas eu acho que ele vai ficar clarinho porque depois que seca ele dá uma clareada bem né? quando ele está sem corante ele chega a ficar até branco se você colocar cloro água sanitária ele chega a ficar bem branquinho mesmo mas esse eu não coloquei vou colocar o corante amarelo e deixar para ver que cor que ele vai ficar olha como ele ficou bem firme muito consistente até com meio dificuldade de colocar aqui na forminha e tem que colocar e socar bater para ele lá para o fundo porque depois que você retira da forminha aí ficam uns buraquinhos que é onde o ar ficou entendeu? então ele não preenche então soca com a colher enfia ele todo para dentro deixa bem bonitinho até porque a gente agora vai passar a vender pessoal é a gente vai vender esse sabão porque já está juntando muito sabão então a gente vai vender agora então tem que ficar bonito tá arruma ele bem bonitinho na forminha e o tempo de cura desse sabão meus amores muito cuidado tá bom é 21 dias meus amores cuidado com a soda muito cuidado eu estou de luva estou de máscara estou de óculos essa luva até nem é recomendável que é a luva descartável é melhor aquelas luvas de latex mesmo grossa tá para vocês não se ferirem porque a soda ela machuca mesmo tá bom agora mais duas diquinhas para consertar o sabão de soda hoje eu usei mais soda tá porque eu deixei pouca para dar erro mesmo mas você também pode usar o álcool ou também você colocar no liquidificador no mixer e bater mais que as vezes é falta de bater meus amores tá já vi muito sabão aí dando errado porque as pessoas não tem paciência de bater e não pode ficar separado o óleo da soda entendeu ele tem que se misturar enquanto tiver o óleo separado não tá dado ponto não tá bom tá bom e agora vamos levar eles para secar tá deixar ele aí 21 dias curando deixa num local bem arejado tá porque eu moro em apartamento e aqui não bate sol nada então eu deixo na lavanderia que é bem arejado tá bom bom agora depois de 24 horas já dá para desenformar e mostrar para vocês como deu certo tá bom passei a faca aqui para entrar um arzinho tá para sair com mais facilidade olha olha isso tá vendo a diferença do começo como ele estava mole cheio de óleo tá ó passando a faca só para entrar um arzinho tá vendo dá super certo tá as dicas que eu dei e meus amores não tem erro tá bom ó sabão para mais de um mês não jogue fora tem pessoas que ficam desesperadas tem ficam enlouquecidas não tem como consertar e fica colocando qualquer coisa também aí que desanda mais que dependendo dos produtos que já tem aí se acrescenta mais outros que não tem nada a ver não consegue consertar fica nervosa e aí acaba que jogando fora meus amores isso é dinheiro não podemos jogar fora tá bom nosso canal é de economia então vamos economizar tem várias receitinhas aí no meu canal de conserto tá bom tem outras receitas de sabonete sabão para lavar louça sabão para lavar roupa sabão líquido detergente tudo aí no canal tá bom então já se escreve arroba família tavares tá bom e dá uma passadinha lá no meu outro canal também vocês que me seguem aqui corre lá no meu outro canal Isa Tavares produtos e dicas e Isa Tavares na cozinha tá bom meus amores e é isso vou ficando por aqui tá bom com essa maravilha de sabão duro duro mesmo tá e façam e vendam bora ganhar dinheiro até o próximo vídeo beijos